Basicamente, eu comecei, eu sou formado em marketing, marketing, administração, trabalho, tenho uma empresa de cursos profissionalizantes, e eu basicamente era aquele corneteiro, cara, do Twitter lá, ficava trocando ideia, informações lá, quando tinha alguma coisa eu xingava, quando tinha algum comentário que eu queria falar, eu meio que usava o Twitter como desabafo, e aí um canal do YouTube de Belo Horizonte, a TV Fora do Eixo, eles me convidaram pra participar de uma live lá, falando sobre um jogo que teve entre esporte e Atlético Mineiro, acredito que foi em 2017, 2017, 2016, não me recordo, mas aí eu participei a primeira vez, eles gostaram, me chamaram novamente, eu também gostei, e aí eu passei dois anos trabalhando na TV Fora do Eixo, cobrindo o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, inclusive cobrir aquela triste situação lá do rebaixamento do Cruzeiro, todo aquele processo, e em seguida eu fui convidado aqui em Pernambuco pra entrar no Rugido da Ilha, que era só Instagram, hoje tem no Instagram e no YouTube, mas na época era só no Instagram, tava um pouquinho parado, e aí eu comecei a fazer os meus comentários também na TV Fora do Eixo e na TV Rugido, que ainda era só o Rugido da Ilha do Instagram, passei um bom tempo lá, e aí esse ano eu resolvi tomar iniciativa de abrir o meu canal no YouTube aí, pra que eu pudesse seguir esse processo, fiz alguns cursos de comunicação pra aperfeiçoar o trabalho aí, nesse período que eu tava na TV Fora do Eixo, investidos por ele também e por mim, e esse ano eu decidi abrir o canal do Luna, né, que era um canal que basicamente era pra falar sobre os times do Nordeste, só que aí, como o pessoal sabia que eu era rubro-negro, cobrava mais, eu já decidi do esporte, como eu tinha um pouco de contato com as assessorias de imprensa dos clubes, por conta da TV Fora do Eixo, acabou que eu consegui trazer algumas informações aí, e acabou que focou o maior no esporte, mas eu trago lá as informações dos grandes destaques do Nordeste, né, esporte, Santa Cruz, Náutico, também trago um pouco lá do pessoal do Ceará, da Bahia, tem um representante hoje no canal do Luna que fala dos times do Nordeste, acabei que eu fiquei 100% no esporte, e ele traz as informações dos times do Nordeste, mas basicamente é dessa forma, eu tô como vocês aí, iniciando aí, ainda há pouco tempo aí, e a gente espera que continue...